O que o seu gatinho aí de casa tem em comum com o gato de botas? O bichano aventureiro, inteligente e especialista em fazer cara de pidão? Agora você vai descobrir quais comportamentos do personagem foram inspirados nos felinos de verdade. Será que você tem um gato de botas em casa e nem tá sabendo? É o que a gente te mostra, neste vídeo de Sou Gato. E sem spoilers do filme! E se você gosta do gato de botas, assista este vídeo até o final pra descobrir fatos surpreendentes sobre ele. E vamos saber mais sobre esse herói. O gato de botas consegue dar saltos incríveis. É um verdadeiro super-herói na hora de pular de um canto para o outro. E os gatos reais também têm esse super-poder. Waffle, este gato fragilinha, entrou para o livro dos recordes após saltar 2 metros e 13 centímetros de distância. E foi sem pegar embalo. Pode ter certeza que muita gente não consegue pular essa distância toda. E pra saltar pra cima então, eles são demais. Os bichanos pulam de 5 a 6 vezes a própria altura. É como se uma pessoa de 1 metro e meio saltasse do chão até o terceiro andar de um prédio. Esse é um super-poder ou não é? E vamos para o próximo fato. O gato de botas, assim como o Homem-Aranha, tem um sexto sentido, que alerta para o perigo que está se aproximando. É bem coisa de super-herói, né? Olha só como eles são parecidos. Não é de arrepiar. E os gatinhos do mundo real também ficam com os pelos arrepiados. Mas aqui tem um detalhe importante. O arrepio dos bichanos não é por um pressentimento, não. É por susto, medo ou raiva de alguma coisa que eles viram. E pode acontecer deles se arrepiarem quando estiverem brincando de lutinha. Chegou a hora do brinde. Tim-tim. Que bom que você tá aqui. O drink preferido do gato de botas é o leite. E ele também bebe lambendo. Não é fofo demais? E muitos donos de gatos sabem que isso é verdade. Alguns bichanos, mesmo depois de adultos, amam esse alimento. Só que existe um probleminha nesse hábito do gato de botas. Veterinários alertam que o leite prejudica a saúde dos bichanos. Além do excesso de gordura, alguns gatos passam mal e podem ter vômitos e diarreia. Hidrate seu felino apenas com água. Pro caso de filhotes que não têm o leite materno disponível, aí sim é dado esse alimento. Mas por fórmulas especiais, próprias pra gatinhos. Tem alguma coisa diferente que seu gato gosta de comer e beber? A gente tá curioso pra saber. Conta aqui nos comentários. No filme a gente descobre que o gato de botas tem nove vidas. Já pensou que maravilha se nossos gatinhos também pudessem viver muito mais? Mas claro, seu bichano tem uma vida só. E tem uma super curiosidade aqui. Diferentes povos, tem ditados populares atribuindo aos gatos mais de uma vida. Os ingleses dizem que são nove. Espanhóis falam que são sete. E os árabes contam que são seis. E muita gente acredita que essa lenda tenha tido origem há milhares de anos, no Egito, onde os gatos eram adorados e tinha até uma deusa gata, a Baster. Não é demais? E vamos descobrir mais agora. E essa cena aqui, do nosso herói se divertindo com a cortina? Você acha que é só na ficção? E na hora de descer ele ainda acaba destruindo um quadro. Tem gatinhos mais agitados que escalam as cortinas de casa. E pra você acalmá-los, uma boa dica é ter arranhadores e parquinhos. A gente deixou opções de produtos para gatificar sua casa na descrição deste vídeo. E conta pra gente nos comentários. Tá achando agora seu bichano mais parecido com o gato de botas? Calma que ainda não acabou. E se você tá gostando, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. No filme, além da figura de herói, o gato de botas tem os mesmos comportamentos de um gato da vida real. Odeia caixa de areia suja, gosta de dormir em lugares altos, é manhoso e por vezes dramático, é meio enjoado pra comer, é corajoso e ágil. E mesmo sendo naturalmente desconfiado, como todos os gatos, gosta de ter amigos por perto e valoriza as amizades. Mas nem tudo é divertido e fofo no filme do gato de botas. Um dos problemas é o uso do spray de água pra corrigir comportamentos, o que é muito errado e não deve ser feito por ninguém. Assim como colocar guiso na coleira e meias nas patinhas dos bichanos. Muito desnecessário. Chegou a hora de você saber da história original por trás desse sucesso do cinema. A história original do gato de botas é muito mais antiga do que você imagina. A primeira versão é italiana e foi escrita em 1550. Imagina só, isso aconteceu apenas 50 anos após os portugueses chegarem ao Brasil. Ao longo dos anos, a história foi ganhando adaptações e a versão mais conhecida antes do sucesso da Druinworks, narra as artimanhas de um bichano, usando botas, pra casar seu dono, pobre, com uma princesa. No final, depois de convencer um rei que seu tutor é um homem importante, ele consegue. E por mais que a história tenha mudado, uma coisa permanece idêntica em todos esses séculos, a inteligência do gato. E aí, gostou deste vídeo? Conta pra gente nos comentários. E se você ama gatos e quer saber mais sobre o universo felino, se inscreva no canal e ative as notificações. E que tal assistir mais vídeos daqui de Sou Gato? Até a próxima!